Vladimir Putin, presidente da Rússia, falou em Moscou que sente muito orgulho das filhas, que estudam e trabalham no país. De acordo com o líder, elas nunca moraram no exterior. A declaração aconteceu durante a tradicional coletiva de imprensa anual para 1.400 jornalistas. Putin, que por razões de segurança nunca divulgou onde as filhas moram ou trabalham, contou que as duas mulheres, na casa dos 30 anos, falam fluentemente três idiomas europeus. O presidente russo também chamou o polêmico Donald Trump de homem brilhante, talentoso e um líder absoluto na campanha presidencial dos Estados Unidos. Mas destacou que não cabia a ele julgar as virtudes do multimilionário e pré-candidato republicano à Casa Branca. Para Putin, isso era uma opção dos eleitores americanos.